60 Minutos Quentes com Rick Loves Suas canções, ideias e bom humor Hipocrisia é o que eu mais vejo no dia a dia Hipocrisia é o que eu mais vejo no dia a dia Dizem que querem sua alma salvar Mas na verdade só querem seu dinheiro bem-estar Hipocrisia é o que eu mais vejo no dia a dia Hipocrisia é o que eu mais vejo no dia a dia Dizem que querem suas armas recolher e ver Em paz e amor e as fábricas de almas funcionando A todo vapor Hipocrisia é o que eu mais vejo no dia a dia Hipocrisia é o que eu mais vejo no dia a dia Facilmente dizem, mas sim pra te amar Não tem hora e com outra vai ficar Hipocrisia é o que eu mais vejo no dia a dia Hipocrisia é o que eu mais vejo no dia a dia Pedem seu voto para te representar Dizem que pelos seus direitos vão lutar Mas querem errar pra te assaquear Hipocrisia é o que eu mais vejo no dia a dia Hipocrisia é o que eu mais vejo no dia a dia Hipocrisia é o que eu mais vejo no dia a dia Hipocrisia é o que eu mais vejo no dia a dia Hipocrisia é o que eu mais vejo no dia a dia E as fábricas de almas funcionando a todo vapor Hipocrisia é o que eu mais vejo no dia a dia Facilmente dizem, mas sim pra te amar Não tem hora e com outra vai ficar Hipocrisia é o que eu mais vejo no dia a dia Hipocrisia é o que eu mais vejo no dia a dia Pedem seu voto para te representar Dizem que pelos seus direitos vão lutar Mas querem errar pra caçar que é Hipocrisia é o que eu mais vejo no dia a dia Hipocrisia é o que eu mais vejo no dia a dia Hipocrisia é o que eu mais vejo no dia a dia Hipocrisia é o que eu mais vejo no dia a dia Hipocrisia Falou o rei dos hipócritas Alguém me elogiou essa semana aí Falando que era hipócrita Sou mesmo E quem não é? É ou não é o bom? Beleza pura Boa tarde universo Boa tarde Brasil Domingo 22 de maio De 2.0 2.1 Obrigado meu Deus Jesus Cristo Virgem Maria e Espírito Santo Pela dádiva de viver Obrigado a Maria Esther E ao saudoso Vissantão por terem me gerado Obrigado ao vovô Amaral pelo carinho e respaldo Outorgado Obrigado aos amigos da Critical Rites e Critical Cast Obrigado a todas as internautas e todos os internautas Pela afetuosa e abundante audiência Dedico esse programa a todos os aniversariantes aí Da semana da quinzena O qual eu dedico meus parabéns Saúde Sucesso Sempre Beleza Hoje temos um quadro novo aí Denominado pelo insano Reiki Lopes O insano hipócrita Reiki Lopes Senta e chupa gostoso Vamos mandar o pau O vovô gostou do nome Então nisso que é vovô Então vamos lá Vamos sentar a madeira Se vossa excelência Desfruta De atendimento clínico Hospitalar Maravilhoso Repara os fracos e oprimidos Disponibiliza hospitais podres Sem médicos Medicamentos Equipamentos Corpo de enfermagem Coerente Insumos Enfim Há um desleixo Escandaloso Sim Vossa excelência É genocida Criminoso Se o que eu menciono O deixou nervoso Pega um sorvete Senta E chupa gostoso Gosta de sorvete? Um sorvetinho é bom Você pega um sorvete Senta Chupa gostoso Seus cornos Refrescam Eu não lembro E tem de todo sabor Tem de uva Laranja É verdade Graças a Deus Aqui no Brasil A constituição É cumprida A risca Todos são iguais Perante a lei E todos São tratados Em hospitais Dignos Dignos Decentes Maravilhosos Todos os hospitais Do Brasil Aqui Tem um atendimento Similar Igualitário Ao do Albert Einstein E sírio Libanês Eu não é bobo Se porventura Algum outro país Não for assim E o governante Comigo Ficou nervoso Pega um sorvete Senta E chupa gostoso Vamos para outra Vou Se você Atuando No poder Judiciário Usa e abusa De forma Enrustida Do tráfico Da influência E da corrupção Sim Vossa excelência É criminoso Se o que aduzir Ou deixou nervoso Pega um sorvete Senta e chupa gostoso Graças a Deus Aqui no Brasil Não temos isso também Aqui não temos Tráfico de influência Não temos corrupção Não temos corrupção Graças a Deus Nós nos desfrutamos Dessas mazelas Aqui realmente Todo mundo é incorruptível O vovô estava testando Se o vovô falou Que está assim É assim Agora se tem algum Perito Juiz Promotor Advogado Enfim Que milita No poder judiciário Do mundo inteiro Mas desfruta Do tráfico De influência E da corrupção E ficou nervosão Senta Pega um sorvete E chupa gostoso Vamos cantar mais uma Se não tem isso O que falar Não venha minhas feridas Portugal Se quando mais Eu precisava Não tive ninguém Só Jesus Para me ajudar O amor Que eu vivi Mas de repente Perdi Vai viver Para sempre Dentro do meu Coração Eu já chorei Já sofri Mas das cinzas Renasci Renasci Deus me deu forças E minha vida Vou seguir Eu já chorei Enlouqueci Mas das cinzas Renasci Deus me deu forças E minha vida Vou seguir Se não tem isso O que falar Não venha minhas feridas Por tocar Se quando mais Eu precisava Não tive ninguém Só Jesus Para me ajudar O amor Que eu vivi Mas de repente Perdi Vai viver Para sempre Dentro do meu Coração Eu já chorei Já sofri Mas das cinzas Renasci Mas das cinzas Deus me deu forças E minha vida Vou seguir Eu já chorei Enlouqueci Mas das cinzas Renasci Deus me deu forças Deus me deu forças E minha vida Vou seguir Eu já chorei Já sofri Mas das cinzas Renasci Deus me deu forças E minha vida E minha vida Vou seguir Eu já chorei Enlouqueci Mas das cinzas Renasci Deus me deu forças E minha vida E minha vida Vou seguir Deus me deu forças E minha vida Vou seguir Deus me deu forças E minha vida Vou seguir Beleza pura Beleza pura Das cinzas Renasci Isso aí todo dia Não é, não é, vô? Todo dia Você tem que Ter força Pra seguir em frente A batalha Não é fraca, não Vamos pra mais um aí, vô? Beleza pura Se você afronta A ciência Receita medicamentos Sem ser médico Coloca pessoas Sem qualificação técnica Para cargo ocupar Culminando por milhares De pessoas a matar Sim, vossa excelência É genocida criminoso Se o que falo Ou deixou nervoso Pega um sorvete Pega um sorvete Senta e chupa gostoso É verdade, hein? O camarada Afronta a ciência Receita medicamentos Sem ser médico Coloca em cargo Crucial Pessoas sem competência Culmina por matar Milhares e melhores Milhares e melhores Milhares de pessoas E fica com frescura Fica dando uma de marica Quando eu chamo de genocida criminoso Pega um sorvete Senta e chupa gostoso, pô Refresca esses cornos, pô Se você é técnico de futebol E apenas escala o time Com aqueles Cujo de forma enrustida Cujo de forma enrustida O agracia com jabá Sim, vossa excelência É criminoso Se o nosso relato O deixou nervoso Pega um sorvete Senta e chupa gostoso Será que tem técnica seu? Pelo amor de Deus O jogador tem que pagar jabá Para ele escalar o cara Pelo amor de Deus Aqui no Brasil não tem Graças a Deus aqui não tem Aliás, aproveitando E falar em futebol, né? Quero parabenizar o Framengo, né? Que foi campeão Contra o Fluminense ontem Bateu no Fluminense de 3 a 1 Fluminense, aliás Totalmente inofensivo Viu o jogo? Fluminense totalmente inofensivo O Roger Machado Aliás, o único negrão que Negrão está mais para índio Do que para negro O Roger Machado O único afrodescendente Que treina time grande Aqui no Brasil Um Brasil preconceituoso Técnico negro não tem Goleiro negro eles tiram fora também Enfim, o inofensivo Fluminense Aliás, mal escalado pelo Roger Machado Com todo respeito O goleiro frangueiro A bolinha em cima dele O cara deixa a bola entrar Então, o goleirinho fraco Pá caramba com todo respeito Precisa treinar mais O goleiro do Fluminense Ou pôr o Murilo para jogar E ele põe também O Fred O Fred está voltando No meio de campo para armar o time Fred e Nenê voltando para o meio de campo Para armar o time Ô Roger Machado Pelo amor de Deus Volta para a escola Para aprender a jogar Escalar o time Meu querido Põe o Gâncio Casares No meio de campo Para armar lá E põe o Nenê e o... E o Fred Para ficar lá fazendo gol só Os caras já estão com 40 anos Já não tem mais... Não tem mais preparo físico Para ficar voltando Armando o time não Pô Os caras são bons Finalizadores Põe os caras lá no miolo Da zaga do Flamengo Que é fraquíssima É uma zaga inventada Pelo Rogério Senna Fraquíssima É o William Arão Que é volante E o Rodrigo Caio Que também é volante Dois zagueirinhos Fraco pra caramba E o Fluminense Não conseguiu dar um chute no gol Aliás, eu... Acho que estranhei Não colocar o Casares no início E os dois outros Que entraram também No final do jogo Lá praticamente O... O de cabelo enroladinho E o outro lá Que eu não lembro o nome dos dois agora Hã? Espero que não esteja havendo xenofobia Hã? Que estrangeiro vem aqui pro Brasil Pra jogar Os técnicos brasileiros Que ficam perseguindo os caras Já percebeu isso aí, vovô? Entendeu? O que o brasileiro sai fora do Brasil É bem tratado Agora traz o estrangeiro Pra jogar aqui E os técnicos brasileiros Que ficam perseguindo os caras Estão de brincadeira, vovô Os dois... Oi? Não traz, exatamente O presidente vai lá Compre o jogador Põe na disposição do treinador Ele fica perseguindo os caras Não deixa o cara jogar Onde já se viu Casares ficar esquentando o bumbum no banco? O ganso não entrar nem um minuto E os dois estrangeiros lá Que eu não lembro É Bombadilha E o outro é... É Hernandes Um negócio assim Não lembro direito Mas esses aí Teriam que sair de titular Coloca o Fred E o Nenê Mais pro final do jogo Já disse Que o time tá cansado Os caras tão mais velhão Hã? Hã? Vá se lascar Roger Machado Hahahaha Escalou o time direito Rapaz Que que é isso? E o Rogério Senna Que essa defesinha dele aí É um parque de diversão Sorte que o Fluminense Não jogou sem ataque, né? Bom, vamos cantar mais uma aí Tchau 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 Beleza pura Eu queria saber É o seguinte Hoje tem São Paulo e Palmeiras, né? São Paulo e Palmeiras Vai torcer pra quem? São Paulo Eu também vou torcer pro São Paulo Que o Júlio César O Júlio Casares César Casares É aqui da Zona Leste, pô O pai jogou no São Paulo Jogou no São Paulo? Qual o nome do seu pai? O pai do vovô jogou O Joaquim jogou no São Paulo E a avó dele não deixou, não, né? Hahahaha Minha mãe também não gostou Não queria que eu fosse jogador também, não É É isso aí Mas o presidente de São Paulo O Júlio Casares Doutor Júlio Casares É aqui nosso vizinho Aqui da Zona Leste Ele não lembra de mim Mas eu lembro dele Grande, grande brother Doutor Júlio Casares Presidente do São Paulo Futebol Clube E meu amigo Rafael também Filho da Fátima São Paulino Hã? E o São Paulo faz tempo que não ganha nada, né? O Palmeiras já Já tá cansado de ganhar O Paulista Não quer saber mais Então vamos torcer pro São Paulo ganhar, tá? Até porque o O Abel lá tá com medo Ainda tem medo do Do Felipe Melo Hahahaha Hahahaha Tem técnico que escala o jogador no grid Então, né? Os caras tem medo de tirar o cara do time Eu queria ver o Palmeiras jogar com o seguinte meio de campo Danilo Patrick de Paula Lucas Lima Gustavo Escapa E ali na frente os dois atacantes lá O Rony e o Luiz Adriano Queria ver esse time aí Dois volante bom Marcador Pegador Dois armador de primeiro mundo Que é o Lucas Lima e o Gustavo Escapa, né? Que não tiveram chance aí no Palmeiras digna até agora Deviam ir lá pro Santos Pô, o Lucas Lima É o negócio Lucas Lima, Escapa Ganso Que os treinador aí não tá usando Que quer que os caras vão voltar pra marcar a lateral Vão se lascar, rapaz Hahahaha Hahahaha Então eu torcer pro Palmeiras apanhar hoje, tá? Hahahaha E parabéns pro Atlético Mineiro também Que foi campeão, né? Como eu falei pra mim O campeão da Libertadores vai ser o Vai ser o Atlético Mineiro, né? O Santos já tá fora É o negócio? O Boca Júnior vai pegar Vai comer Jogar lá com as Acho que estrogonofe, né? Hahahaha Hahahaha Já tá fora Santos já tá fora E o presidente tem que ser um pouco mais ágil, meu querido Hã? O senhor tá aí já desde o início do ano Não contratou ninguém, pô Contratou técnico Fernando Diniz não vai entrar em campo pra jogar bola, não, pô Contrata os caras aí Traz o Ganso Traz o Geovânio Que tá lá no Chapecoense Jogadores que são santistas Que querem jogar pelo Santos, pô Hã? Traz o Gustavo Henrique Lá o zagueiro do Flamengo Com o Rogério Senna Não deixa jogar Repatria esses caras E traz aí Pra reforçar o Santos Você tá queimando a molecada, rapaz Hahahaha Eu não lembro, pô Tem que ter uma mescla, pô De jogador experiente com o jogador que tá começando Senão não vai Muita amorosidade Muita amorosidade de vossa excelência Tá ouvindo, doutor Rueda? Pelo amor de Deus Vamos reforçar o peixe aí, pô Já quase foi rebaixado na Pra segunda divisão do Paulista Imagina o brasileiro Ah, vacila as cantas que eu me esqueço, cara Hahahaha Deixa o cargo pra Leila da Crefisa aí, então Faça favor, pô Hahahaha Hahahaha Vamos lá, vô Vamos ver aí o que tem aí Do quadro Se você na grande mídia Vive semeando a promiscuidade Racismo, preconceito, discriminação Louvando as drogas Sim, vossa excelência é criminoso Se eu que falo ou deixou nervoso Pega um sorvete Senta e chupa gostoso Hahahaha Eu vou te contar uma história, viu rapaz Eu tô assistindo o programa O jogo lá ontem Fluminense e Flamengo E a manguaça não falta, né? É a manguaça atrás do Atrás do Do onde os caras dão entrevista É a garrafinha durante os comerciais O Ministério Público tem que pegar pesado contra esses caras Não se pode associar bebida alcoólica, que é droga Aos esportes Eu tomo uma manguaça, sim senhor Eu tomo uma manguaça, sim senhor Só que nenhuma empresa de cachaça vai me comprar pra fazer propaganda deles Pode vir com o dinheiro que for que não faça propaganda de bebida alcoólica E não se pode associar bebida alcoólica com os esportes Isso é ilegal e imoral Então o Ministério Público deve mandar o pau nisso daí Pegar firme, pegar pesado Afastar do futebol, dos esportes Propaganda de bebida alcoólica Vão criar vergonha na cara nesse país Quer beber, vai beber Fica bêbado, embriagado, com a vontade Agora tem que parar de fazer propaganda da bebida alcoólica Assim como ocorre com o cigarro Bom, vou pra outra boa Se você profere mentiras Ataca a honra e a moral das pessoas Por ser analfabeto Incompetente Invejoso Sim Vossa excelência é criminoso Se o que fala o deixou nervoso Pega um sorvete Senta e chupa gostoso Eu vou falar uma história Tem gente que pensa que o que fala não é crime não Pensa que pode falar a vontade o que quiser Inventar mentira dos outros Caluniar Atacar sua honra e sua moral Que não acontece nada Continue assim Continue falando mentiras Atacando a honra e a moral dos outros E vossa excelência vai ver o que acontecerá no futuro Vamos ver se não vai passar na vara de um juiz E ter que explicar as mentiras que falou Tem que explicar porque atacou a honra e a moral das pessoas indevidamente Vamos ver se vossa excelência vai se safar Então vossa excelência que é mentiroso ou mentirosa Ataca a honra e a moral das pessoas É uma pessoa criminosa E mais cedo ou mais tarde vai sentar na vara do juiz Vai entrar na vara do juiz Vai entrar na vara do juiz e vai ser condenado para largar a mão de ser besta Pensa que pode falar o que quer fazer o que quer fazer escândalo fazer o que quer que vai ficar impune Vai pensando que assim que a banda toca Vai achando que assim que a banda toca Além de ser condenado na área criminal vai ter que indenizar na área civil também Vai ter que pôr a mão no bolso Para não atacar a honra e a moral das pessoas Para largar a mão de ser besta Vamos cantar mais uma vovô Que eu fiquei nervoso Música 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 Vocês não se entendem Nem querem se ver Nem parece que eu sou um fruto Coriundo de vocês Vocês não se importam Desse ferido Esquecem que eu estou aqui A tudo assistindo E o meu coração chora sem saber O rumo a seguir Não façam assim Com o meu sentimento Não transforme o amor Nesse tormento Não posso pagar Pelos erros de ninguém Não façam assim Com o meu sentimento Não transforme o amor Nesse tormento Não posso pagar Pelos erros de ninguém Não sei a razão Porque tudo acabou Confesso, torci Não façam assim Não façam assim Com o meu sentimento Não transforme o amor Nesse tormento Não posso pagar Porque tudo acabou Porque tudo acabou Confesso, torci Pro amor renascer Mas não se importe o amor Mas não pode ser No meu coração Não transforme o amor Para aquela mãe Para aquela mãe Que fica se matando Na frente dos filhos E eu já fiz isso aí Já fez isso aí Já brigou Não façam isso Agora de pouco Mesmo estava saindo de casa E vi lá A mãe falando Um monte de elogio Para o pai E o pai falando Um monte de elogio Para a mulher Porque a mulher Queria que o filho saísse O filho queria sair O pai queria sair Nossa senhora Isso aí Fere o sentimento Das crianças Então vamos evitar Isso aí Meu povo Não dá mais certo Você para Vai lá na justiça Pega o direito O dever De pagar a pensão Alimentícia O direito de visita Regulariza tudo direitinho E evitem ficar se matando Na frente dos filhos Isso aí causa Traumas eternos É ou não é Vamos ter controle emocional Vamos largar Dessa safadeza Chegou a princesa Rainha Andradina Daqui a pouco 120 minutos quentes Com Andradina E Lindinha poeta Lindinha poeta As duas estão Todas bonitas Nossa senhora Que maravilha Faz favor Dei mostrar Só o visual Rapidinho Tá bonitona demais Quero mostrar Com exclusividade Para vocês A rainha Andradina Veja só Que vocês Não podem perder Daqui a pouco E vem aqui também Lindinha poeta As duas bonitonas Faça propaganda Fiquem à vontade Ai se eu fosse homem Daqui a pouquinho O programa Da Andradina Aqui na Amaral TV Não percam Muito obrigado Você pelo carinho Esse é o cara Eu que agradeço A presença Maravilhosa De Andradina E Lindinha poeta Oi Rick Love Pelo carinho Agora vamos entrar Que desconheço A gente pode falar Você está vendo E a salvação Individual Você vai pagar Pelas suas atitudes Não adianta 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 Se você não tem Freio na língua Não respeita ninguém Tá Então seja feliz Deus te abençoe Se transforme em rei Rainha do mundo E esqueçam que eu existo Simples assim Quem não te respeita Manda esquecer que existe Tá Que seja feliz Pra lá Vamos pra outra vovô Nos Estados Unidos Em menos de um ano Na justiça O caso George Floyd Foi solucionado A família receberá O equivalente A 150 milhões E o racista Criminoso Foi condenado Fosse no Brasil Com a saudável Com o saudável Número de recursos Daqui 100 anos Viríamos o resultado É assim que funciona Aqui no Brasil Tem recurso Que não acaba mais E esse congresso Nacional Cheio de empresários Eles não diminuem O número de recursos Eles querem diminuir Os direitos Do trabalhador Querem diminuir Os direitos Dos fracos e oprimidos Mas o que eles Têm que fazer Não faz Que acabar Com esse número Excessivo de recursos Três recursos Estariam de bom tamanho Tá Um recurso Para o tribunal Para o superior Para o supremo Já está de bom tamanho Aqui é 150 mil Recursos Processos Não acabam nunca Infelizmente A culpa Não é do juiz Não é do Do juiz Não é do promotor Não é do advogado A culpa É da legislação Legislação Feita Para beneficiar Os criminosos Criminosos Inclusive Do poder Empresários Escaloteiros Escravocratas As que não Pagam E eles Não vão mudar Nunca Porque É interesse Deles Vão atacar O que está Bom para eles Tem que acabar Esse número Excessivo De recursos No país Estados Unidos Fez uma beleza Em um ano Já está tudo Resolvido Sabia dessa Vovô Entendeu País e primeiro mundo Agora aqui Com esse congresso Caríssimo Você gasta uma fortuna Para engordar O bucho Dessa turma Que só trabalha Só conspira Contra os fracos E oprimidos Do país Essa é a grande verdade Quanto eles Miliscam 35 pau Por mês Tem 200 pau Para torrar Com verba De gabinete Ou torna Uma esmola De 150 pau 300 conto Para o cara Sobreviver Com auxílio emergencial Ah vão auxílio Ascantes Que eu me esqueça Como diria o Datena Só no nosso Só no nosso Parabéns aí Datena Beijo carinhoso A Cátia Fonseca Também Tem mais aí Faz mais uma Quem desdenha Não otorga valor Ao seu trabalho Mande Com muito afeto Para a casa Do carvalho Tem gente assim Nossa senhora A hora que precisa De você Do seu trabalho É uma beleza Mas chega na hora Do bombom É uma tristeza Você trabalha 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 Depois na hora De chegar junto Fica difícil Hã Não é vovô É o filho Ainda tem invejoso Ainda analfabeto Que dá valor A todo mundo Menos para O parente lá Que exerce a função Por isso que Jesus Teve de sair da terra Que nasceu Para ser reconhecido Não é vovô Entendeu? Infelizmente Não conte Com os seus parentes Não conte com amigos Infelizmente A grande verdade É essa daí O pessoal Não dá valor É mais fácil Estranho Se dar valor Do que Aqueles que deveriam Deveriam fazer São aqueles Que tem Supostamente Seu sangue E te conhece Esses aí Não dão valor Nenhum para você Você fala por um ouvido Solta por outro E ponto que não Então essa raça Aí não atenda Mais ninguém Vai por mim Não atenda Mais ninguém Deixa te lascar Sozinho Vou cantar mais um Aí Não existem heróis Abraça o próprio caminho Escreva seu próprio destino Não esquece que você Nasceu sozinho Não existem heróis Abraça o próprio caminho Escreva seu próprio destino Esquece que você Nasceu sozinho Não espere nada De ninguém Ou torne sem olhar Pra onde quem Pode atrás Apenas para o bem E siga em frente Você pode ir mais além Segue em frente Você pode ir mais além Não espere apenas Pela sorte Foi alto rumo Ao sul e ao norte Não esquece Que na vida Se luta até o fim Não esquece Que na vida Se luta até o fim Não esquece Que na vida Se luta até o fim Não existem heróis Abraça o próprio caminho Escreva seu próprio destino Não esquece Que você Nasceu sozinho Não espere nada De ninguém Ou torne sem olhar Pra onde quem Pode atrás Apenas para o bem Siga em frente Você pode ir mais além Siga em frente Você pode ir mais além Não espere apenas Pela sorte Foi alto rumo Ao sul e ao norte Não esquece Que na vida Se luta até o fim Não esquece Que na vida Se luta até o fim Não esquece Que na vida Se luta até o fim Não esquece Que na vida Se luta até o fim Beleza pura É isso aí, não existe herói, não existe salvador da pátria Não existe nada disso, tá? Quem pensa nisso é um tremendo idiota Não tem herói salvador da pátria, não tem nada disso Se você mesmo não quiser por você, com a força de Deus, você está lascado Herói salvador da pátria é só coisa de idiota, de demente Herói salvador da pátria O mundo é recheado de hipócritas, inclusive eu Faça você mesmo e com a ajuda de Deus, senão você está frito Oh, tem mais aí? Estão me encerrando já, né? É, lesa pura Sempre detestei pessoas que falam muito próximas Cuspindo na sua cara Saudações entre homens com beijinhos Realmente nunca gostei disso aí É gente que vem falar perto de você, fica cuspindo na sua cara Saudação de beijinho Vai beijar o cão no inferno Oração com a mão suja, imposta na sua cabeça Faça oração, mas não precisa picar pão da mão na cabeça dos outros também, né? Pelo amor de Deus, pô Você vai lá, passa um creme no cabelo O cara vem mecar mãozão sujo, pô Na sua cabeça, pô Sempre detestei isso aí Ou enfiando na sua goela abaixo Pedaço de pão A pandemia mostrou que sempre tive razão É verdade, pô Pô Fala de longe, pô Precisa falar em cima da pessoa Cuspindo na cara da pessoa Você vai para a igreja Tem uma igreja aí que eu não vou citar o nome Você vai lá, depois que acaba o culto Fica lá um macho beijando o outro Ah, vai beijar aqui Beijo santo, ósculo santo, coisa nenhuma Se o ósculo fosse santo, eu queria dar nas irmãs Queria beijar homem, pô Quem gosta de beijar homem é romano O vovô amaral e eu estou fora, pô E também esse negócio de enfiar Pedaço de pão na sua goela Você tem que engolir Tem que engolir sem comer, sem beber nada O padre toma a vinha do bão Ele come a hóstia, mas toma a vinha do bão Agora vai lá, enfia um pedaço de pão na sua goela Você tem que engolir com aquele mãozão sujo Ah, passe Então a pandemia mostrou que eu sempre tive razão Beleza? Beijo, tive o caninhoso, a Maria Auxiliadora A Patrícia A Maria Esther E meus amigos aí da Aqui do Neso Neso Escola Musical Neso Aqui é Turalvim Neso, Cauã, Rian Alex Enfim Ademir Rodrigues Gabriela Rodrigues E vamos, cai fora, né Cantar a saideira Aí vamos cair fora Tem mais uma ainda? Acho que acabou Acabou Vamos cantar a saideira Vamos embora Turalvim Turalvim O mundo tem sua missão e o seu destino Todo dia aprendo, todo dia sim Às vezes não sei o que fazer, faço e acabo dando certo Quando penso que sei o caminho, acabo Sozinho no meio do deserto Às vezes não sei o que fazer, faço e acabo dando certo Quando penso que sei o caminho, acabo Sozinho no meio do deserto Sozinho no meio do deserto Sua missão e o seu destino Todo dia aprendo, todo dia sim Às vezes não sei o que fazer, faço e acabo dando certo Quando penso que sei o caminho, acabo Sozinho no meio do deserto Às vezes não sei o que fazer, faço e acabo dando certo Quando penso que sei o caminho, acabo Sozinho no meio do deserto Acabo Sozinho no meio do deserto Acabo Sozinho No meio do deserto Tchau Brasil Fiquem com Deus, cliquem juízo, vergonha na cara E até daqui uns 15 dias, se Deus quiser E assim permitir E o vovô Amaral deixar Tchau, tchau 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 Tchau